Fala, galera! Belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa, nossa aula de número 4 vinculada ao curso de Magneto e Hipertermia. E antes de começar a falar sobre os assuntos da aula de hoje, eu queria dar uns recados bem rápidos aqui nesse canal, porque eu não tenho dado os recados iniciais vinculados ao canal, e eu sinto que isso seria um bom hábito a ser retomado, até mesmo assim para o crescimento do canal, que esse é um assunto que tem vindo um pouco na minha cabeça e eu quero começar a me organizar um pouco melhor em função disso. Então, alguns recados iniciais. Se você ainda não se inscreveu no Ciência e Brisa, então inscreva-se, clique aqui no botãozinho de inscrição, porque isso é legal, me ajuda a ter uma noção do tamanho da comunidade e a partir do momento que você é inscrito e ativa também o sininho, você também recebe notificações em que você vai ficar sabendo quando eu gravar algum vídeo, isso também mantém uma relação de conversa que está rolando entre a gente. Isso para mim é importante, ter feedback, sentir que existe uma galera e que eu tenho possibilidades de troca com essa galera, até para desenvolver novas ferramentas para isso. Um outro aviso também, a gente também tem nesse canal uma categoria de membros, que são pessoas que apoiam o canal e que têm acessos exclusivos a alguns conteúdos, têm algumas questões aí que são, na verdade, uma maneira de a gente recompensar as pessoas que acreditam no Ciência e Brisa, que apoiam, que estão aqui desde o início e que se beneficiam também dos conteúdos do canal. Então, depois também, se tiver interesse em se tornar membro, pesquisa aqui pelo canal e você vai encontrar o caminho para isso. Então, dito isso, vamos para o vídeo de hoje, que é uma continuação da aula passada em que eu vim ali apresentando algumas ideias científicas associadas a esse desenvolvimento histórico de como a gente tem olhado para esse problema da magnetohipertermia, do aquecimento induzido por efeitos magnéticos usando nanopartículas, geralmente num contexto de tratamento de câncer. Então, a gente vai lidar com questões que vão desde um entendimento de como essas partículas se comportam até como esse tumor vai responder termicamente a esse processo de indução por efeitos magnéticos. E na última aula, eu terminei a aula apresentando, assim, algumas ideias centrais vinculadas a esse artigo de 2001 do Bercov, onde as pessoas começaram a trazer para o jogo simulações computacionais usando uma abordagem que é essa dinâmica de Langevin para entender essa suscetibilidade, essa resposta magnética de sistemas desordenados, de partículas magnéticas pequenininhas sujeitas ao movimento browniano. O próximo trabalho que eu vou aqui apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre ele e o meu objetivo na aula de hoje é apresentar mais algumas ideias de alguns artigos científicos antes da gente entrar mesmo nesse entendimento mais matemático do modelo para que a gente chegue muito pronto em termos de ideia, de conceito para essa conversa que vai rolar logo mais. Então, aqui eu pulo para um artigo também de 2001 do mesmo ano dessa galera do Zubarev. Zubarev, inclusive, trabalhou com o Bercov depois, tem um artigo de 2009 que a gente cita bastante eles. Também vou trazer para esse curso algumas ideias muito modernas, científicas de coisas que a gente está fazendo hoje, esse ano, de artigo que está sendo escrito agora para a gente tentar entender mais ou menos aonde estamos, quais seriam os caminhos para a gente ir. A gente, quando faz ciência, tem que saber onde que a gente está. E demora um tempo para você começar a entender essas relações de conexão entre esses estudos. A gente é muito chato como orientador nesse sentido da revisão bibliográfica e o aluno tem uma resistência muito grande, principalmente de engenharia, a fazer revisão bibliográfica séria, porque isso vai gerar apenas texto para ser escrito. Ele quer resolver um problema, escrever um programa, rodar uma simulação. Mas é por meio dessa revisão bibliográfica que você entende de onde essa coisa meio que veio. Qual que é a história por trás do assunto, para que quando você puder desenvolver novas contribuições e for escrever um artigo científico, você vai poder explicar para os leitores também do seu artigo aonde o seu artigo se encaixa num contexto histórico. Qual que é a história que ele pretende contar, qual que é o problema que ele pretende resolver. Você vai ter que vender o seu peixe, né? E para isso é importante entender como que a gente constrói uma revisão bibliográfica. Eu acho que o objetivo principal dessas aulas iniciais desse curso é a gente explorar um pouco também essa metodologia. Então aqui a gente vai para esse ano, 2001, em que aqui é um trabalho já teórico, não um trabalho de simulação, mas que lida já com a questão de buscar modelos teóricos, e são modelos assintóticos que vão valer em certos limites bem estreitos para computar a suscetibilidade dinâmica de ferrofluidos. Esse sólido ferrocolóide, a palavra colóide já é porque tem um líquido ali. Então sólido ferrocolóide é uma expressão que eu nem gosto muito. Mas que é a mesma coisa, ferrofluido, assim, é fluido magnético. Então aqui a grande novidade é que a gente começa a ter trabalhos teóricos não mais voltados apenas à questão de previsão de comportamento de propriedades de equilíbrio, mas de propriedades já num contexto dinâmico. E aqui o que interessa é a palavra dinâmica. A gente está em campo oscilatório, tá? Mas um trabalho teórico ainda. Daqui a gente vai então para esse trabalho que é um clássico de 2002. Um trabalho muito, muito importante. Escrito por um cara que é um papa da área, que é o Rosenzweig, que é o cara que criou a Ferrotec, essa empresa que hoje vende fluido magnético para as pessoas. E que ao longo da carreira dele também, ele foi organizando muitas ideias importantes. Ele escreveu um livro chamado Ferro Hydrodynamics, em que ele foi sempre conduzindo essa área junto com a comunidade científica, que é uma área muito pequena. Na época dele, é uma área menor ainda, ele teve que criar essa área, porque é uma área de pesquisa que surge em função de um material novo. Então é natural que não existisse essa área antes desse material surgir. Mas é óbvio, quando ele surge, ela também se inspira em ideias muito mais antigas que vinham de uma outra área em emergência, que era o eletromagnetismo, que é um pouco mais antigo, e a própria hidrodinâmica clássica. Então não é como se a gente tivesse uma base por onde caminhar. Quando surge um fluido magnético, já tinha muita coisa de mecânica dos fluidos e de eletromagnetismo. O lance é como é que a gente vai juntar isso, uma descrição desse fenômeno novo e como que isso bate com os experimentos. Então em 2002, ele publica um artigo, e esse artigo aqui eu vou passar no detalhe do que ele traz de informação matemática, de modelo, que é basicamente uma apresentação de um modelo matemático muito simples e muito geral para você poder explicar melhor esse fenômeno de aquecimento induzido usando fluidos magnéticos. Ele tem também uma parte experimental, se não me engano, esse trabalho. Então ele sabia já que se eu pegasse lá um imã e colocasse esse eletroíma com campo oscilatório em alta frequência numa piscininha de ferrofluido e espetasse ali um termopar, eu iria observar um aumento de temperatura. E aí ele queria explicar esse aumento em termos de um modelo matemático que levasse em conta a frequência do campo, coisas que ele pudesse medir e comparar. Então esse é um trabalho teórico que muita gente cita, publicado nessa revista que é o JMMMM, são três M, Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Eu tenho um bocado de artigo nessa revista aí, gosto bastante de publicar nesse journal, porque tem muito a ver, quem publica lá é a galera que fundou a área. Aí você vem hoje em dia, a nossa organização de pós-graduação no Brasil é muito esquizofrenica, talvez um dia eu faça um vídeo para falar só sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto que merece um vídeo, um destaque para isso. Mas, só para comentar brevemente, que é uma revista que nem tem um fator de impacto muito alto, e que muitos colegas da engenharia mecânica nem consideram muito importante, mas que se você é um cara de uma área interdisciplinar como eu, e mexe com fundos magnéticos, você tem que publicar na revista em que as pessoas que fundaram aquela área publicam. Não importa se a Capes acha que é bom, se não é bom, se essa revista tem muito a ver com a engenharia mecânica ou não tem, porque isso também gera uma certa rigidez entre as áreas do conhecimento. Então são mensagens opostas que são enviadas para a gente, a gente fala sempre da importância da interdisciplinaridade entre as áreas, de áreas muito, áreas mais modernas, que envolvem assuntos de várias áreas, e de repente tem um comitê da Capes que faz uma avaliação daquelas revistas ali, e avalia por área, e tem engenharias 1, engenharias 2, engenharias 3, e engenharia mecânica cabe na engenharia 3, mas engenharia elétrica não é engenharia 3. E aí o cara que mexe com o fundo magnético, publicando uma revista de magnetismo, que para elétrica é muito bom, para mecânica não vale muita coisa, aí você fica ali, pô, então eu vou publicar uma revista que a revista que quem trabalha com esses assuntos publica. Então é uma coisa muito confusa, eu lembrei desse parênteses, porque é uma revista que eu publico bastante, e que eu acho muito boa, mas que ela não tem um grande fator de impacto na engenharia mecânica e tal, mas enfim, é a revista que quem publica lá é a galera que inventou a parada. Eu acho que tem que ser assim, tem que publicar onde faz sentido mesmo. Pois bem, e aí a gente vem então agora para esse trabalho de 2008, que é um trabalho, esse aqui, eu vou ter que abrir ele e falar algumas coisinhas, porque esse é um trabalho experimental em vivo, com um ratinho que mede elevação da temperatura no tecido animal durante um tratamento com hipertermia magnética. Esse é um artigo muito importante para mim, eu cito muito esse artigo nas minhas pesquisas, porque eu tenho trabalhado com simulação computacional desse problema de aquecimento, etc., e eu preciso validar as minhas simulações com alguma comparação. E esse é um trabalho que, dos que eu pesquisei, foi o que eu encontrei mais informações que me viabilizassem fazer uma comparação de um caso vivo com o meu modelo matemático, que é um modelo que considera mecanismos que estão associados a questões de metabolismo mesmo, questões vinculadas à perfusão do sangue ali, então que assume já que o teu meio contínuo é o meio vivo. E esse é um gargalo para a gente que faz pesquisa nessa área, porque é muito difícil você achar trabalho experimental para comparar com as suas simulações desse problema, porque tem que ter um animal vivo, e a pessoa que mediu isso tem que conseguir medir muitas coisas, não é só medir a temperatura ali, é medir qual foi o campo que ela aplicou que gerou aquela temperatura, porque eu tenho que saber esse campo para poder simular, porque isso é um input do meu modelo. Qual é o campo? Qual é a frequência? Qual é o tamanho nominal das nanopartículas? Qual é a viscosidade base do líquido em que elas estão inseridas? Qual é a fração volumétrica de partículas do ferrofluido que ele usou para fazer isso? Qual é a magnetização de saturação desse ferrofluido? Tudo isso que eu citei, essas seis variáveis que eu lembrei de cabeça, tudo isso é input do meu programa, do modelo que eu desenvolvi para simular a temperatura. Então se o cara mede a temperatura, mas não me dá essas informações, eu vou ter que calibrar alguma coisa, chutar alguma coisa. Isso enfraquece o meu modelo, isso me deixa triste, isso me deixa angustiado, isso me deixa preocupado, isso me deixa limitado, porque às vezes eu quero investigar um mecanismo físico novo para ver como esse ferrofluido vai se espalhar ali e eu não tenho dado suficiente para poder comparar o modelo que eu possa vir a desenvolver para poder validar e bater o martelo. A minha área específica nesse tema é uma área de modelagem e simulação computacional. Não tem experimento, não tem dinheiro, não tem nada. Tem só papel, lápis e computador. E com isso eu faço a minha pesquisa. Então eu preciso de dados experimentais para poder fazer essa comparação. Então esse é um trabalho muito importante que foi desenvolvido em um departamento de engenharia mecânica lá nos Estados Unidos. Então é interessante porque é ratinho, é ser vivo, tu imagina ele um cara da medicina e tal, mas é um engenheiro mecânico brincando, trabalhando com ratinho. Deixa eu pegar esse artigo aqui para poder mostrar algumas coisas para vocês que eu acho que é importante. Estamos aqui já há 12 minutos, 13 está ótimo, então estamos com o tempo. eu tenho só que achar a minha tela formal. Deixa eu fazer o seguinte, eu estou com muita coisa aberta aqui. Deixa eu voltar para cá, cara. Fazer um negócio melhor. Vou abrir mais uma coisa aqui, pronto. Dropbox, pesquisa, bíblia está com o pessoal, papers, magneto, hipertermia. Cadê, cadê? 2008 para salão. Pois bem, então esse aqui é o trabalho do ratinho. E tem alguns desenhos interessantes aqui, mas o bacana desse artigo aqui é que ele dá muita informação útil para a gente, tá? Então é o Salum, junto com essa outra galera aí. E aqui ele pega seis ratos dessa raça, mais ou menos meio quilo, com mais ou menos 21 gramas, e ele usa esses ratos para fazer o experimento, faz uma anestesia, etc. Aqui ele põe alguns outros estudos anteriores vinculados a esse tema e ele resume algumas informações úteis de frequência do campo, etc. Mas o modelinho dele é esse, aquele ratinho mal feito de paintbrush, que é umas elipses, uns triângulos e uns troncos de cone. E aí ele espeta aqui uns termopares para medir temperatura na perninha do ratinho, que tem um tumorzinho lá de cinco milímetros de raio, ele dá essa informação. Põe umas bobinas magnéticas, aqui ele põe um campo magnético com corrente alternada para gerar um campo oscilatório, e aí o que ele faz é esquentar aqui as bobinas e tal, essa perna. E o gráfico que ele me dá, que me interessa, esse gráfico de temperatura tem. E demora mais ou menos aqui uns cinco minutos, seis, para ele chegar próximo dos 41 graus, partindo a temperatura de 35 e pouco. Acho que é meio frio esse rato aqui, mas tudo bem. E aí, depois de dez minutos, ele atinge um regime permanente, mais ou menos. Esse gráfico, ele me dá mais ou menos uma ideia do que esperar numa simulação computacional desse comportamento, se eu usasse mais ou menos as mesmas informações que ele usou para simular isso daqui. Então, eu vou voltar ainda nesse paper, muitas vezes, ao longo desse curso, porque lá para frente, depois que eu mostrar para vocês como é que a gente modela as equações do fenômeno, como é que a gente transforma isso em uma simulação computacional, etc. e eu vou mostrar algumas comparações das minhas simulações com esse trabalho específico do Saloon. Então, aqui, tem mais uma coisa importante que ele fala? Acho que não. Só os dados, assim, ele dá aqui a quantidade de volume que ele injeta, ele dá a frequência do campo que ele coloca, ele dá a intensidade do campo que ele coloca, ele dá o raio nominal das partículas, a frequência, a fração volumétrica de ferrofudo. Então, ele dá muitos dados, assim, de maneira fácil, e por isso eu uso bastante esse artigo, para eu poder pôr no meu modelo e tentar criar esse gráfico. Então, esse é um trabalho experimental muito importante da área, que também tem que ser citado e que vai aparecer aqui várias vezes ao longo desse curso, 2008. E aqui a gente vai para 2015. Em 2015, a gente tem já um trabalho interessante em que ele já investiga o efeito das interações entre as partículas nesse fenômeno de hipertermia magnética em ferrofudos e é um trabalho também teórico. Qual que é a questão que eu acho que é importante desse artigo e por que eu trouxe ele para essa conversa? Na verdade, esse paper foi o paper que me fez começar a brincar com esse tema. Esse artigo, ele mostra uma equação muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui essa equação, porque está fácil também de achar, quer ver? Deixa eu só fechar essas coisas aqui, tem muita coisa aberta, velho. Salvar. Foi mal, galera, mas vou ter que fechar umas coisinhas aqui, porque está com muita coisa aqui. Salvar. Ixi, meu Deus. Agora travou tudo, né? Lousa. Não, volta para cá. Isso aqui é outra coisa? Não, cadê? Tá, deixa aqui mesmo. Não estou conseguindo chegar lá, eu vou vir por aqui. Tá. abrir, 2015, pesquisa, biblioteca pessoal, papers. Isso aqui eu acho que vai estar em... Será que está aqui? 2015. 2015. aqui, Land, Zubarev, Física A. Olha como é bom você organizar seus arquivos, cara. Então aqui, o que me chamou a atenção nesse arquivo é que tem um monte de conta, não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu leio esse artigo aqui uma vez e esse artigo me foi sugerido no ResearchGate. E eu vi uma equação que eu gostei, que é essa equação aqui, ó. 10. Que fala o seguinte, que a derivada da temperatura com relação ao tempo, ela está associada a uma integral no tempo, isso aqui é de um período, né, no sinal, de M, que é a magnetização desse material que varia no tempo, seno de ômega T. Quando eu vi isso, eu percebi que eu tinha já um código de simulação computacional que simulava essas partículas se movimentando no líquido base. Isso eu fiz no meu doutorado. E aí, essa simulação dava pra mim, como output, essa série temporal M em função de T. Integrar uma série temporal é muito fácil. Então foi quando eu vi essa equação que eu percebi, caramba, eu posso usar o meu código de muitos corpos para, num contexto de campo oscilatório, usar as minhas simulações computacionais pra prever como que esse cara vai esquentar, como que vai ser essa derivada da temperatura com relação ao tempo, num ponto de ferrofluido. Aqui, nesse artigo do Kazubarev, ele usa pra essa informação um modelo matemático teórico que vem da equação de relaxação, de magnetização desse ferrofluido, que ele resolve na mão no limite assintótico, em que ele considera interações entre até duas ou três partículas. Então é um artigo bem mais teórico, mas ele tem resultados práticos, derivada da temperatura em graus por segundo em função de ômega. E aqui ele compara quando as partículas interagem, quando elas não interagem, por uma fração em volume de 10%. Então eu comecei a usar esse artigo, porque ele tem soluções teóricas, pra validar esse cálculo feito via simulação de muitos corpos, pra poder começar a pensar em usar as coisas que eu tinha na época, e isso veio junto com a orientação de uma tese de doutorado do Andrei, pra começar a mexer com magneto e hipertermia. Então esse artigo é importante pra nossa discussão aqui, porque é um artigo teórico que já considera essas interações entre as partículas, como que isso muda nesse aquecimento total que elas vão induzir num ponto. É um trabalho de você investigar o efeito de mecanismos físicos particulares que acontecem na escala da partícula, pra entender como que você pode incorporar esse efeito, ou a importância ou a necessidade da incorporação desse efeito nos seus modelos matemáticos, que vão gerar simulações pra predição, por exemplo, do comportamento, da temperatura de um tumor real. Por que isso é importante, pessoal? Porque pensando em termos de aplicação prática, de magneto e hipertermia, o corpo humano é muito sensível. Então se você esquenta um grau a mais, dois, isso pode mudar muito o resultado da técnica. Se você está com 36 graus e meio, você está saudável. Aumenta um grau, eu estou febril, já está esquisito. Então um grau, dois, é muita coisa aqui. Então se eu estou fazendo um modelo matemático, que é pra prever o comportamento desse fenômeno físico, e se o meu modelo ele despreza, por exemplo, esse mecanismo de interação de longo alcance entre as partículas magnéticas, e eu estou com um ferroflúter de 10%, eu posso estar errando na minha predição do modelo em dois, três graus. Eu tenho que saber quantificar os meus erros quando eu assumo simplificações. E pra isso, eu tenho que investigar os mecanismos físicos. É assim que a gente faz ciência, né? Bom, então o artigo que é importante que eu achei que deveria ser citado. E finalmente, esse aqui é o último artigo da minha, dessa minha exposição, assim, de revisão bibliográfica. Vai ser bom que na aula que vem a gente vai começar já de um outro lugar, mas esse paper é muito importante porque já é um paper bem recente em que aqui as pessoas já estão fazendo simulações computacionais usando métodos de malha pra simular o comportamento não das partículas, mas do campo de temperatura do tumor. E aqui é feito um estudo em 2021 pela galera do Tang, Tang e outros. Esses caras fizeram trabalhos sobre o tema em 2017, 18, 19, 20, 21, né? O mesmo modelo, todos eles, só que aqui ele põe um mecanismo físico a mais, aqui põe um mecanismo físico diferente. E foram investigando, usando um modelinho deles assim, esse fenômeno por diferentes perspectivas, assumindo uma série de coisas que eu fiz uma leitura muito crítica desses trabalhos porque eu tentei publicar em outros artigos coisas que eles não tinham feito. E pra isso eu tive que ler bastante esses papers todos, entender bem o modelo deles. E aí eu desenvolvi um modelo próprio, que considera algumas coisas que esse modelo deles não considera. mas esses caras são importantes porque me inspiraram também a começar a mexer com isso no sentido de simular já o tumor. E aqui ele faz um estudo do efeito da distribuição desse ferro fluido no efeito já terapêutico da MHT considerando uma evolução da temperatura desse tecido biológico transiente durante a aplicação da técnica. Então o trabalho de simulação computacional. Tem mais ou menos aqui essa cara, pessoal, pra vocês verem. É bonito esse trabalho, bem bonitinho. Quer ver? Biblioteca Papers MHT 21 Tang et al. Então aqui ele já tem um modelinho matemático, tem uma malha, tem quatro lugares que ele vai colocando aqui o ferro fluido nesse trabalho deles. Tudo sublinhado, eu leio bem esses papers. e aí eles tem aqui umas distribuições de temperatura no tempo, aqui tem uma chance de apoptose, tem um modelinho que em função dessa taxa de geração de energia por volume local, calcula uma chance de morte celular que a gente chama de apoptose e aí ele vai vendo como que isso muda ao longo do tempo em função de onde que você coloca o ferro fluido. Eles investigam nesse artigo aqui usando um modelo deles um estudo de caso, uma pergunta feita e essa pergunta ela é explorada e investigada usando simulação computacional para dar um direcionamento mais ou menos para os médicos que forem usar essa técnica de caminhos que eles podem escolher para ter mais chance de ter sucesso terapêutico no seu tratamento. Então, é um trabalho muito bonito de simulação computacional. E dito isso, eu encerro essa aula de hoje e na próxima aula a gente vai começar já com algumas questões mais físicas, que é como que as partículas dissipam a energia do campo. Então aqui vai entrar mais a física, a matemática, até aqui contação de história. Esse aqui foi um slide só, essas quatro aulas. Agora vamos começar mesmo o nosso curso de Magneto e Hipertermia. Agradeço a paciência, a atenção e nos vemos na próxima aula do canal do Ciência e Brisa.